As autoridades holandesas inspecionaram nesta segunda-feira várias granjas depois de ter ocorrido um surto de gripe aviária em Kekendorp, no centro do país. Os fiscais proibiram no último domingo o transporte de aves domésticas no território holandês. Na granja onde foi detectada a doença, foram sacrificados 150 mil frangos. Na Inglaterra, também foi encontrado um foco de gripe aviária em uma propriedade onde são criados patos, em Yorkshire. A granja foi isolada e os animais começaram a ser sacrificados. A Comissão Europeia elogiou a forma como as autoridades agiram. O protocolo foi seguido e todas as medidas foram tomadas para que não houvesse a contaminação de outras aves na área. As autoridades dizem que o risco para a saúde pública é muito reduzido. A gripe aviária é uma ameaça para os seres humanos, que podem ser contaminados pela manipulação de aves infectadas. O vírus H5N1 da gripe aviária matou mais de 400 pessoas, principalmente no sudeste asiático, desde 2003. Outra variação, o H7N9, provocou mais de 170 mortes desde que surgiu em 2013.